Hoje vou tirar o dia pra curtir e é só pra cuidar de mim Esquecer todos os problemas, pego o violão Faço uma canção e canto a noite inteira pra você me ouvir Quando estou contigo é pleonasmo dizer que sou mais feliz Me sinto alguém melhor porque você desperta uma vontade de viver Que parece não ter fim E deixa aproveitar, quero te convidar pra sair sem destino e sem hora pra voltar A vida é curta, vamos aproveitar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Só enquanto eu respirar Eu vou continuar Seguindo em frente como sempre fiz e vou fazer meu som Não sei fazer outra coisa então Mantenho a missão Fico à vontade e não me deixo abalar Não canso de lutar Pois anjos me criaram e me ensinaram a caminhar Sem perder a fé que as coisas vão melhorar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar